Fala aí, como é que a gente vai fazer o churrasquinho hoje? Aqui nós estamos trabalhando na defumação da carne. Vamos fazer com madeira de macieira. O que a gente vai fazer? Vai botar aqui um pouquinho das lascas de carne. Alô, Swift! Botamos aqui. Aí depois a gente vai botar fogo em umas dessas aqui. Jogar aqui pegando fire e tapar. E aí vai defumar, porque sem oxigênio apaga o fogo, fica fumaça. E aí nossa carninha fica 10. Caramba, churrasquinho defumado, hein, hoje, cara. Aí sim, top demais. Vou mostrar a churrasqueirinha, churrasqueirinha. Liga só a churrasqueirinha do Igor aqui. O Igor é o meu amigo que eu peguei o sofazinho aqui, que eu falei que é do mesmo condomínio que eu, ó. A churrasqueirinha dele é uma churrasqueira elétrica, né? Então, ó, fica quente lá dentro, esquenta lá. Põe um pouquinho d'água ali dentro também, pra cair a gordura. E aqui já fica quente, ó. Tá vendo? Olha o meu meninozinho aqui. A vista dele é totalmente diferente aqui da minha, ó. Uma vistinha do lado, tá vendo? Meu prédio é esse aqui, ó. Meu prédio lá, o último andar. Aqui a vistinha é top também, ó. Ó, a carninha que pegamos hoje aqui. Ô, churrasquinho de despedida hoje, hein? Churrasquinho de despedida patrocinado, né? É, patrocinado. Suíte. Tudo da parte. Tudo da suíte, ó. Carne de suíte. O que mais? Só isso, né? E o Zinho, que entrou com uma parceria leve aí, né, mas... Entrou em uma parceria com o canal aqui. Alazinho, abraço, velho. Olha lá. Então, a carninha que a gente vai usar aqui, ó. Contra filé. E um pifinho de vazio. Esses bananinhas aqui são 10, ó. Nossa, esse aqui é o vazio. Galera, a gente compra carne congelada. Fica a dica aí, né, Guinho? Fica a dica porque a Swift congela a carne no sistema de segundos. Então, ela sai do fresca, congela, não perde nenhuma propriedade. Vem pra nós aqui, a bonitinha. Aí a gente faz um churrasquinho com carne congelada. Os dois gaúchos lá no churrasco com carne congelada. E aí? Beleza, Tio? Como é que tamo? Beleza, bom demais. Rascinho, e aí? Como é que tamo? Bom, obrigado pela presença do rascinho, hein? Oi, agora é só fechar. Nossa, o cheirinho tá bom, meu. Já viu, Pedrinho, a carne defumada, como é que faz? Aí, ó. Agora deixa quanto tempo, chefe? Olha lá, fumaça. Agora eu tinha uns 15 minutos. E depois já vai direto pra churrasqueira. Depois vai direto. Galera, é o seguinte, pra quem não sabe, a maionese do sul que a gente vai fazer aqui, ó, que o Igor vai fazer, ela é feita de uma forma diferente. Ó, tem a batata aqui. O que é? Dois ovos, duas gemas, né? Duas gemas cozidas e uma crua. Aí, o que mais que vai? Aí mistura a massa aqui pra ela ficar uniforme, pra juntar todas. E depois vai fazendo com... batendo com um fiozinho de óleo. E aí mistura tudo aqui com a batata. Aí depois mistura tudo com a batata, põe sal na batata, né? Aqui não vai nada de tempero, só gema e... pra não desandar, entendeu? Lingüicinha. A carne está aqui, defumada já, né? E aí, como é que ficou a maionese? Dá seu depoimento de quem é paulista, né? Que é jundiaense? Jundiaense. Ah, dá seu depoimento. É bem boa. Bem boa, maionese de gaúcha? É. Fala, amor. Bem boa. Boa ou não? Ótimo. E aí, Andressa? Tá perfeito. Tá delícia. Vou experimentar agora. Todo mundo gostou da maionese, Guinho. Graças a Deus. Aí sim. Passei pra próxima etapa. Não, o churrasquinho também. O churrasquinho... É? A carinha defumada. A carinha defumada. A carinha defumada, tudo bom? Tô top. É o Jorinha, meu. Todo cara que vocês pedirem, né? Do Branco. É. Tá acredita já, Pedrinho? Galera, ó, Pedrinho... Quantos anos, Pedrinho? Desde os sete. Desde os sete? Vinte anos, quase. Vinte anos, na real. Vinte anos. Vinte anos, meu. Caramba, vinte anos de amizade, galera. Aí, ó. Veio pra São Paulo. Já era desse tamanho, assim, ó. O Chuba era desse tamanho... Eu era desse tamanho e o Chuba já era do meu tamanho. Isso é verdade. Galera, já estamos aqui no dia seguinte e hoje a Adri vai embora. A gente vai ficar longe, né, linda, um tempo. Vou. Não tem que ficar longe. E por isso, pensando nisso, eu tô te dando esse grande presente pra você lembrar sempre de mim e recordar. Presentão! Bom, vocês não estão preparados pra esse presente. Cadê? Mostra. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui é uma obra de arte, galera. Olha isso! Olha lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Fazer, não. Falei pra ele como fazer um... Um vestido? Um vestido, uma blusinha. O que vocês acham? Ó. Você nunca esquecer de mim. É, você vai ficar longe? Botar assim, ó. É, no seu quartinho lá, ó. Botar assim, ó. Ah! Não é hora de ir embora, dona. Não é hora de ir embora. Vou botar no tênis e me vou, galera. É isso aí. Vocês vão sentir minha falta nos vídeos? Bom, né? É só por um tempo, né? É. Por um tempo. Eu acho que é isso. A gente, às vezes, a gente aprende, né? Da... De algumas formas que a vida, ela é feita de mudanças. E a gente precisa constantemente mudar, a gente precisa constantemente evoluir, crescer e se adaptar a isso. O ser humano foi feito... O ser humano foi feito pra se adaptar a diversas situações, seja o frio, o calor, seja a mudança, seja a coração partido, qualquer coisa que seja. E a gente tá passando por uma fase muito importante na vida, né? Na vida, que é uma mudança muito grande que a gente escolheu fazer. Foi o último abraço, a última despedida que a gente teve aqui nesse apartamento. Tá até com eco, se vocês forem perceber, né? Eu falando. E, cara, a gente viveu muita coisa aqui nesse apartamento, em pouco tempo, na verdade. Acho que foram dez meses que a gente tá nesse apartamento. E foi um dos melhores momentos, uma das melhores fases, digamos assim, minhas em São Paulo. Mesmo tendo... Mesmo que foi no meio de uma pandemia, que a gente não podia fazer muita coisa, não podia sair. Eu não sei o que eu teria feito, na verdade, se a gente não estivesse morando junto aqui nesse apartamento, eu e a Adri. Então, acho que foi uma salvação, assim, a gente ter ficado esse tempo e passado essa fase juntos aqui. Como a vida é feita de ciclos, galera, a gente encerra um ciclo aqui pra viver um outro novo, pra viver uma coisa melhor, em busca de uma coisa melhor. Então, é assim que funciona. Continuem acompanhando essa jornada aí, que tá só começando, na verdade. Vocês estão vendo o início. Você que tá aí, junto comigo, é privilegiado. E, cara, eu vou valorizar, assim, ao máximo, quem tá comigo desde o início, porque vem muita coisa aí, muita loucura pra acontecer na minha vida, no canal. Vou mostrar tudo pra vocês aqui. Então, continuem comigo. Vou precisar muito do apoio de vocês. A gente precisa ser muito resiliente nessas fases da vida, assim, nesses ciclos que se encerram pra começar outros. Então, é isso, galera. Muito, muito obrigado pelo carinho e pela audiência de sempre, ó. Último podpaca é nóis nesse apartamento, viu? Valeu. Amanhã eu tô indo embora de Porto Alegre já. Só bora.